Olá, eu sou o Jarbas Oarte. Vi que você está procurando pela internet painéis elétricos e bancos de capacitores. A TWD é especialista nisso, né, Túlio? Exatamente, seu Jarbas. Hoje trabalhamos com montagem de painéis desde a fazer concepção, visitar o cliente, fazer o projeto dimensionando com a necessidade dele, fabricamos em nossa oficina e instalamos no cliente. Os orçamentos são sem compromisso. Fazemos painéis de bancos de capacitores, painéis QGBT, distribuição, painéis de média tensão, se precisar. Então estamos à disposição aí para o cliente final aí. Muito bem. E qual é o endereço da TWD? Estamos hoje localizados na Avenida Nogueira Padilha, 1544, próximo à Casa do Cidadão. Nosso telefone é 15-3227-2525. É isso aí. TWD Engenharia e Serviços. Está dando a dica? Não. E aí